Música Boa tarde, eu chamo Mariângela, trabalho no Silvassari Otaville e estou fazendo joelho de porco, comida de boteco. Muita gente gosta, então eu estou aqui para mostrar como que eu preparo. Meio copo de óleo, uma cabeça de cebola grande, sal a gosto, molho de pimenta, shoyu, floro e por último o colorau, para dar uma cor no joelho de porco. Primeira coisa que eu vou fazer é pôr o óleo na panela. Vem com um pouco de uma cabeça mais ou menos de cebola, aí mexe para não seimar. Aí o alho macetado, fruturado ele, uma colher mais ou menos de sal, mas pode pôr a gosto. Aí agora a gente vai mexer a panela para não queimar. Aí agora você vem com o joelho de porco. Aí você põe na panela com pimenta com alho, molho de pimenta, com shoyu, com um pouquinho de pimenta torrene, a gosto também, viu? Tem gente que gosta mais de pimenta. Louro, pode ser umas quatro folhinhas de louro, porque é só um, então pode ser umas quatro folhinhas de ouro. E no último é o colorau para dar uma corzinha nele. É, para chegar no ponto dele, você deixa ele dar uma fritadinha, aí você chega, põe no fogo baixo. Aí depois que cozinha, para cozinhar, você põe no fogo mais altinho. Aí você põe um pouco de pimentão amarelo, porque aí vai ficar aquele caldo mais gofinho. Pimentão verde, pimentão vermelho e o tomate. Tomate para dar aquela cor depois, bem. Aí dá uma mexidinha nele, né? E depois você pega água e cobre ele, e cobre o joelho de porco. Depois é só pôr na pressão e deixar mais ou menos uns 20 minutos, porque aí vai ficar um caldo bom e maravilhoso. Ó, o nosso joelho de porco está cozido. Agora eu vou montar o prato para mostrar para vocês como é que se cozinha. Essa é mais uma receita da churrascaria Otaville. Espero que todos gostem e todos dão sua presença para nós aqui na churrascaria Otaville. Tchau, tchau.